Bom, então vamos começar nossa disciplina. Cálculo Diferencial Integral 3, MAT2455, o Sr. Cláudio Possani, está aqui meu e-mail, fiquem à vontade para escrever ou para me visitar na minha sala, lá no INE. Essa é uma disciplina de cálculo diferencial e integral, tem as duas palavras, derivadas vão aparecer o tempo inteiro, mas todos os teoremas grandes do curso são teoremas sobre integração. É um curso cujo grande foco é integral dupla e tripla. Eu vou gastar uns minutinhos para explicar por que isso é interessante. Eu vou fazer isso, primeiro, recordando para vocês o conceito de integral definida, integral de uma variável. Por que ele era importante? E aí mostrar por que a gente tem interesse em expandir esse conceito para funções de várias variáveis. Daí vem o integral dupla, o integral tripla, porque estão falando da quantidade de variáveis que a gente está lidando com. Então, vou recordar para vocês o que é uma integral definida. Vocês talvez se lembrem, você tinha uma função definida no intervalo, contínua na reta, um intervalo fechado, e a função era valores reais. Para que existisse a integral definida, a função tinha que ter uma série de propriedades boas. Por exemplo, continuidade. Se ela fosse contínua, tudo funcionava. Podia ser menos do que contínua. Ela podia ter pontos de descontinuidade. Se ela fosse limitada e com poucos pontos de descontinuidade, tudo funcionava do mesmo jeito. Não vamos nos preocupar com isso. Isso é só uma motivação. A função também não precisava ser positiva. Mas pense que a função é positiva. Então, imagine uma função de uma variável definida no intervalo limitado a B. Há valores reais, função de R em R, com um certo gráfico. Desenhei positiva para explorar uma das imagens importantes que a gente tem de integral definida. Vocês devem se lembrar, uma das coisas que a gente fazia com a integral definida era calcular áreas. Eu vou fazer uma construção que vai te fornecer a área debaixo do gráfico da função, acima do eixo X e limitada lateralmente pelas retas verticais em A e B. Qual que era o procedimento para fazer isso? Um resumo do procedimento era o seguinte. A gente considerava uma partição do intervalo AB. O que era uma partição do intervalo AB? Era uma sequência de pontos. Eu começava com o A, chamava isso de T0. Daí pegava uma sequência crescente de pontos, terminava no B. Então, eu colocava aqui, neste gráfico, uma família de pontos. Aí eu fazia o passo seguinte. Eu chamo de, indico por este símbolo, o diâmetro da partição. O que é o diâmetro da partição? É o tamanho máximo dos intervalos. Os intervalos não têm que ter o mesmo tamanho, podem ser de diferentes tamanhos. Eu olho para o maior tamanho, chamo isso de diâmetro, e daqui a pouquinho eu vou escrever limite quando o diâmetro vai para zero. Ou seja, todos os intervalos vão ficar muito pequenininhos. Vou aumentar o número de pontos, automaticamente, porque eu quero os intervalos cada vez menores. O número de pontos vai ter que crescer, os intervalos vão crescer em quantidade, mas vão diminuir em tamanho. Vai ter um limite com o diâmetro indo para zero. E eu faço o que se chama soma de Riemann. Para fazer isso, eu escolho um ponto arbitrário em cada intervalo. Então, em cada intervalinho da partição, eu escolho um ponto arbitrário. Então, no primeiro intervalo, T0, T1, T0, T1, eu escolho um ponto. Esse ponto é absolutamente qualquer, um ponto arbitrário escrito aqui, escolhido aqui. Eu estou indicando por T, I, barra, só para diferenciar dos outros. Olho o quanto que a função vale nesse ponto, o valor da função no ponto T, I, e construo o seguinte número. F de T, I, barra, vezes delta T, I. Então, eu construo o seguinte número. F de T, I, barra, vezes delta T, I. Delta T, I é o comprimento do intervalinho aqui. Há três minutos eu falei a palavra área. Isso aqui é uma área, não é? Isso é área de um retângulo? Olha para o delta T, I como uma base. F de T, I é uma altura. Isso é a área de um retângulo. De um retângulo, retângulo mesmo, não gráfico da função, retângulo, com a tampa superior horizontal. E aqui tem o gráfico da função, que não é exatamente horizontal. Como é que funciona essa ideia? Este número, F de T, barra, delta T, I, é a área daquele retângulo, que é um aproximador da área de baixo do gráfico. Observe que quando eu vou fazendo retângulos cada vez menores, fazendo a partição com mais pontos, olha o que tem de erro entre a área que eu estou procurando e a área do retângulo. Tem um pouquinho de área de retângulo a mais aqui do que debaixo do gráfico. Aí tem um outro cantinho que tem um pouquinho mais de área sobre o gráfico do que no retângulo. Aí tem uma certa compensação. Mas isso é um estimador. E quanto menor for esse intervalinho, melhor este estimador da área. Então eu faço isso em todos os retângulos, somo, e isso chama-se soma de Riemann da função F relativa à partição P e relativa à escolha dos pontos TI. Depende de três coisas. Da função que você tem originalmente, da partição que você fez e da escolha dos pontos que você fez. Isso chama-se soma de Riemann. E aí qual que é o passo seguinte? Nós só estou fazendo as principais ideias. Pega o limite disso quando o diâmetro da partição vai para zero. Se esse limite existir, eu digo que a função é integrável e que a integral é o limite. Então no passo seguinte, eu chamo de integral definida entre A e B da função F indico o DX para dizer que a variável é X este número é o limite quando o diâmetro da partição tende a zero desta soma. Isso fez sentido? Lembraram deste conceito? Integral definido? Por que esse conceito é importante? Então vamos lá. Primeira aplicação desse conceito. Se eu tenho uma função positiva, isso vai dar área debaixo do gráfico. Então o primeiro grande conceito é que ele permite calcular áreas de uma quantidade muito grande de figuras. Você dá um passo enorme em relação àquela situação que você só sabia calcular quando você entrou, começou a estudar cálculo, antes das disciplinas de pré-cálculo, quando você não tinha cálculo, você só sabia calcular a área de meia dúzia de figuras. Retângulo, losango, trapézio, triângulo, quadrado, círculo, aí de repente se consegue calcular a área de qualquer coisa. Então, cálculo de áreas. Na verdade, se fala muito que o Arquimedes tinha essa ideia na cabeça. É um pouco de exagero, mas o Arquimedes calculava áreas por um método muito aproximado, uma ideia muito parecida. Essa história de incluir retângulos dentro de uma figura. O Arquimedes tinha já tido essa ideia uns poucos séculos antes de Cristo na Grécia. Bom, então, área. Mas é mais legal do que isso. É mais legal porque tem um monte de conceitos em que o que você quer calcular tem essa mesma estrutura do valor de uma função vezes a variação da variável independente, o ΔTi. Vamos começar a pensar em outros exemplos em que isso ocorre. Se você tem F como a intensidade de uma força, que grandeza é você pegar o valor da força e multiplicar por um deslocamento? Trabalho. Então, pronto. Segunda aplicação. Se a F mede a intensidade de uma força, integral definida dá o trabalho realizado. Outra coisa. Se você tem velocidade vezes o deslocamento, vezes o ΔT, o ΔT tempo, desculpe. Velocidade vezes o tempo, ΔT tempo, dá o deslocamento. Então, integral da velocidade dá a variação de posição. Se você tem aceleração vezes tempo, o que você obtém? Velocidade. Integral da aceleração da velocidade. Imagina uma linha, um fio, um fio que você conhece a densidade linear. Você conhece a densidade linear do fio. O que dá densidade linear vezes comprimento? Massa. O que dá integral da densidade? Massa. Então, bom, acabei de dar meia dúzia de exemplos de grandeza. E essas mesmas aplicações vão se propagando. No mercado financeiro, tem coisas desse tipo. O salário vezes o tempo, dá a massa salarial. E exemplos desse tipo. Então, esse exemplo é extremamente rico. Vou escrever umas coisas aqui que não fazem muito sentido, só para vocês terem essa anotação. O que eu estou escrevendo não tem nenhum rigor. A integral da altura? A integral da área. A integral da força? Da trabalho. Integral da densidade? Da massa. Integral da velocidade? Deslocamento. Integral da aceleração? Velocidade. Na verdade, isso não é nenhum... Claro que essa segunda ideia absolutamente não tem nenhuma precisão, nenhum rigor de nada. É só para conectar ideias. Se você faz um processo de integração sobre a velocidade, você vai ter uma informação sobre o deslocamento. Se fizer um processo de integração sobre a área, você vai ter uma informação sobre a variação de velocidade, etc. Perceberam como isso é importante? Uma outra pergunta é... Legal, esse conceito é importante, mas é viável de trabalhar com ele? Porque não adianta nada o conceito ser maravilhoso se eu não conseguir fazer conta, se eu não conseguir operar, se eu não conseguir calcular. E aí vem a segunda parte dos cursos iniciais de cálculo, que chama Teorema Fundamental do Cálculo. Você lembra o que diz o Teorema Fundamental do Cálculo? Sempre tendo que ter hipóteses sobre a F, não é? Continuidade é suficiente? A integral de A até B, da F, a integral definida, a gente calcula fazendo F grande de B menos F grande de A, onde quem é F grande? Qual que é o Teorema Fundamental? O que você tem que fazer quando você vai efetivamente calcular uma integral definida? Achar uma primitiva, onde essa F grande é primitiva de F pequeno. Primitiva quer dizer que a derivada da F grande em todo ponto é igual a F pequeno. Lembra? Então isso é uma coisa que torna absolutamente calculável a integral definida. Só para começar a fechar essa recordação de integral definida, um exemplo que eu acho muito bonito, calcular a integral de zero a π da função seno de x. Vou fazer só alguns comentários sobre esse exemplo. Existem algumas coisas que às vezes quando nós fazemos o primeiro curso de cálculo passam um pouco desapercebidas. É tanta coisa que a gente aprende nos cursos iniciais de cálculo que às vezes alguns detalhes ficam não tão visíveis. Estou fazendo o gráfico da função seno. De zero a π. π 3,14 por isso que eu coloquei uma unidade na vertical uma, duas, três e alguma coisinha na horizontal. π 3,14 lembra? Então o gráfico da função seno é isso. Mais ou menos. Valor mínimo da função seno é zero. Valor máximo da função seno é um. Vou calcular o valor médio da função seno. Imagine um fenômeno que seja medido pela função seno. Por exemplo, temperatura. Os meteorologistas quando calculam trabalham com medição de temperatura usam efetivamente a função seno. É real isso. Ela modula bem a variação de temperatura. A temperatura aumenta ao longo do dia e depois cai. Outra situação em que entra muita função seno por exemplo no processo de respiração. O fluxo de ar para dentro e fora do pulmão quando se modeliza isso entra a função seno. Eu quero saber o valor médio da função seno. O valor médio da função seno não é meio. Embora o máximo seja um e o mínimo zero o valor médio não é meio. E por que que não é meio? É razoável que não seja meio. Quando é que a função seno atinge o valor meio? No pi sobre 3. Não. Pi sobre 6. Então aqui é pi sobre 2 se divide em 3 que é pi sobre 6. É aqui que a função seno atinge o valor meio. Então observe o primeiro quadrante. Um terço do primeiro quadrante a função seno subiu metade do que ela tem que subir. De zero a meio. Dois terços seguintes do primeiro quadrante ela vai fazer a segunda metade da oscilação. De meio a um. Ok? Ou seja ela fica mais tempo acima do meio ou abaixo do meio? Mais tempo acima do meio. Dois terços do tempo acima. E não é nada linear. Então a média não deve ser meio porque ela fica mais tempo acima do meio. A média deve ser maior do que meio. Estamos juntos? Como é que eu calculo esse valor médio? Sabe como? Com integral. O que que é o valor médio da função seno? O valor médio da função seno é um valor tal que se eu imaginasse uma função constante com esse valor médio imagine uma função constante aqui. Olha para a área do retângulo. Está vendo a área do retângulo que eu fiz? O valor médio a altura média do seno é aquele tal que sobre a mesma base zero pi vai realizar a mesma área que a função seno realiza variando. A média é exatamente isso. Esse é o conceito de média. A média de uma função é um valor que se ficasse fixo sobre o mesmo intervalo geraria uma figura na casa um retângulo com a mesma área que o que tem debaixo do gráfico da função. Então como é que eu calculo a média da função seno? eu resolvo a seguinte igualdade integral de zero a pi de seno de x igual ao valor médio vezes pi menos zero. Esse aqui é a média da função seno. Isso aqui é a área debaixo do gráfico da função seno que eu calculo calculando a primitiva do seno. Quem é uma primitiva do seno? Cosseno? Menos cosseno. Menos cosseno de zero a pi que é o primitiva em B menos a primitiva em A. Cosseno de pi menor menos cosseno de pi menos da fórmula do extremo inferior e menos da função cosseno de zero que é igual a menos menos um que é um menos menos mais um que é dois. Então essa primeira coisa bonita geometricamente olha que interessante qual é a área debaixo do gráfico do seno? De zero a pi dois não tem pi nessa área é um número inteiro dois já é bonitinho só esse fato uma figura que é o gráfico do seno você vai lá calcular a área do número inteiro dois e o mais legal qual é o valor médio da função seno? É o valor m que realiza a seguinte igualdade integral de seno dividido por pi o valor médio daqui é integral de zero a pi de seno dividido por pi isso é a média de qualquer função no intervalo AB 2 sobre pi 0,64 se eu não me engano se alguém tiver que fizer uma conta é maior que meio bonita bonita né essa aplicação uma aplicação super simples só fiz para ilustrar para recordar para vocês o teorema fundamental do cálculo mas de brinde nós recordamos o conceito de média que nem sempre fica muito destacado nos cálculos iniciais e bom essa aplicação estamos juntos tudo isso é super importante agora corta vamos pegar as mesmas ideias só que fazer o seguinte ao invés de calcular área eu posso estar interessado em calcular volume ao invés de ser área debaixo de uma linha eu posso pensar numa superfície e eu quero calcular o volume debaixo isso aumenta a dimensão do problema é um problema análogo só que com uma dimensão a mais outras situações absolutamente concretas vamos pensar nessa sala nesse instante qual é a densidade em cada ponto dessa sala nesse instante qual é a temperatura em cada ponto da sala do instante de quantas variáveis depende de três nós estamos falando de uma coisa que depende do espaço em cada ponto da sala a gente tem uma densidade diferente neste ponto aqui a densidade é a densidade do ar nesse ponto aqui a densidade é a densidade da madeira no nosso corpo é a densidade do corpo em cada lugar aqui é a densidade de um metal então que função é essa função densidade é uma função de três variáveis você tem que dar a posição do ponto no espaço abscissa ordenada e cota lembram desse jeito de dar um ponto no espaço e a cada três variáveis você associa o número real densidade então não é o sentido de fazer uma integral de uma variável da densidade eu tenho uma função que depende de três parâmetros para calcular a massa e o que eu vou construir ao longo da disciplina esse é o grande objetivo da disciplina é construir uma integral de três variáveis que calcule a integral de três variáveis para você poder aplicar numa função densidade de um sólido e calcular uma integral que vai ser uma integral tripla que vai te dar a massa já falei de volume massa temperatura a mesma coisa a temperatura nessa sala varia de ponto para ponto há pontos mais próximos do ar condicionado pontos mais afastados temperatura nesta sala cada instante é uma função de três variáveis do ponto claro e o que nós vamos fazer é estender a integral de uma para a integral de várias para dar conta desses problemas outro problema fluxo escoamento de um fluido você tem um fluido escoando pensa na velocidade desse fluido ela depende de cada ponto a velocidade nos diferentes pontos onde o fluido está escoando não é sempre a mesma então você tem um monte de conceitos que dependem de uma extensão do conceito de uma variável e é isso que nós vamos construir ao longo dessa disciplina que nós vamos assistir com a grande ração a verdade que nós vamos ouvir que nós vamos a verdade que nós vamos que nós vamos Obrigado.